Olá, seja bem-vindo aos 50 dias de poder da Associação Bahia Central, tema de número 13, o discípulo improvável. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus capítulo 9, verso 9. Em seu Evangelho, Mateus fala do seu encontro com Jesus. Sabemos pouco de Mateus, um dos doze apóstolos. Marcos 2, 14 e Lucas 15, 27 a 29, referem-se a ele como Levi, o nome hebraico. Ao encontrarmos Levi e Mateus pela primeira vez, ele está assentado em sua coletoria. Ele é um coletor de impostos, um publicano, quando Jesus inexplicavelmente o chama. Com esse tipo de credencial, Mateus seria um dos últimos, do ponto de vista humano, a ocupar um lugar de destaque na igreja primitiva. Os coletores de impostos eram grandemente desprezados pela sociedade judaica. Odiados como traidores e hereges, eram considerados piores que os herodianos, aliados da dinastia de Herodes. Os publicanos compravam dos romanos um tipo de franquia para recolherem impostos. Estorquiam dinheiro do seu povo para alimentar os cofres de Roma e, claro, o próprio bolso. Por isso, eram vistos como ladrões. Escórias da sociedade eram colocados no mesmo nível das prostitutas. Mateus 21, verso 31. Marginalizados e cerimonialmente impuros, eram proibidos de entrar numa sinagoga. Quem era Levi e Mateus? Seu nome hebraico parece indicar que seus pais tinham grandes expectativas para ele na linhagem sacerdotal. Aos 12 anos, ele já teria memorizado o Pentateuco. Seu conhecimento do Antigo Testamento é comprovado em seu Evangelho. Teria ele tentado seguir o chamado religioso e fracassado? Teria sido reprovado na escola dos rabis? O fato é que, em lugar de servir a Deus, ele entrou no serviço do imperador romano. Um grande desapontamento para a família. Seus amigos, como é indicado no banquete que Levi e Mateus oferece, eram pessoas do seu grupo, Mateus 9, verso 10. Marginalizados como ele mesmo e que foram convidados para serem apresentados a Jesus. Não é extraordinário? Interessante ainda é que os indiferentes coletores de impostos mencionados nos Evangelhos encontraram perdão e aceitação em Cristo. Além de Mateus, encontramos Zaqueu, Lucas 19, verso 2, e o publicano mencionado na parábola, Lucas 18, versos 10 a 14. História provavelmente baseada em um incidente real. Levi e Mateus abandonou sua rendosa profissão uma vez por todas. Inicialmente, o materialista não relutou em seguir a Jesus. Sua fome espiritual foi satisfeita em Cristo. Seu brilhante talento ligou-nos pela revelação um dos mais belos livros do Novo Testamento, o Evangelho que leva o seu nome. Tivesse seguido em sua profissão, seu nome teria sido esquecido para sempre. Tornou-se um discípulo de Jesus Cristo e há de figurar como fundamento da Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe neste dia. A refletir em sua palavra e a extrair dela o necessário para a nossa vida espiritual. Tenha um dia abençoado. Tornou-se um dia abençoado. Obrigado.